Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre a eleição no Chile que determinou a nova constituinte, a equipe de 51 pessoas que vai elaborar a nova constituição do Chile e que foi ganha pela direita lá no Chile. Olha que bacana, parece que a onda rosa passou mesmo aqui na América Latina. Infelizmente ainda chegou a pegar o Lula aqui no Brasil como última vitória dessa onda rosa na América Latina. Que bom que daqui pra frente as coisas tendem a se acertar. Vamos entender o que está acontecendo aqui, lembrar desse processo da constituinte no Chile e por que isso é uma boa notícia, principalmente para os chilenos. Essa notícia foi sugerida por Lion Man, uma dádiva dos ninjas, Peter, por que você não escolhe minha pauta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Folha de São Paulo vocês sabem, eles estão tão à esquerda que quando alguém da centro-direita ganha uma eleição é ultra-direita, naso-fascista, chilena, não sei o que lá, ultra-super-plus, radical, direita e coisa e tal, estão chamando aqui de ultra-direita no Chile. Não, é a direita no Chile. A direita no Chile ganhou a eleição para a constituinte, mas ganhou com uma lavada, uma lavada. Lembra esse processo da constituinte? Lá em 2019 teve grandes protestos no Chile, vocês lembram disso, né? Os estudantes se juntaram numa praça lá, quebraram a coisa toda e coisa e tal, e foi justamente o momento em que a esquerda ressurgiu lá, acabou elegendo o Boric como presidente do Chile, um presidente de esquerda, o primeiro em muito tempo, desde aquela mulher lá que eu esqueci o nome dela, que eu não quero lembrar também não, porque foda-se, é de esquerda. E o que aconteceu logo em seguida? Eles quiseram também uma constituinte, fazer uma nova constituição para o Chile. E naquela época elegeram uma constituinte, o grupo que vai elaborar a constituinte, que era, em sua maioria, o pessoal da esquerda. E, cara, publicaram, colocaram uma constituição que era extremamente esquerdista, voltava atrás em vários dos princípios bons que o Pinochet fez na constituição da época deles do Chile. Olha só, eu não estou defendendo o Pinochet. O Pinochet foi um agressor, um ditador terrível, mas ele estava bem assessorado economicamente. As decisões que ele tomou em termos econômicos do Chile foram excelentes. E a prova disso é que o Chile, com a constituição deles, lá da época do Pinochet, foi o único país aqui da América Latina que emergiu e que já era visto como um país desenvolvido no mundo. O resto da América Latina é todo mundo emergente, os eternos emergentes que não emergem nunca. O Chile já era visto como um país desenvolvido, com uma boa economia e coisas e tal, graças à colocação econômica da constituinte, dos programas econômicos do Pinochet. E depois, depois do fim da ditadura militar lá no Chile, que foi terrível, não estou defendendo o Pinochet. Inclusive reclamo muito quando tem um pessoal libertário que gosta de fazer piadinha com o Pinochet, de jogar esquerdista de helicóptero e coisa e tal. Gente, são pessoas isso, tá? Isso foi um absurdo o que aconteceu no Chile. De fato, pessoas morreram nessa condição. E eu, de fato, não gosto de esquerdistas, mas eu acho que a gente tem que discutir essas coisas, discutir as ideias. Jamais jogar as pessoas de helicóptero. Isso não faz sentido nenhum. Mas, de novo, o que eu quero dizer aqui, o meu ponto é a parte econômica, o Pinochet resolveu lá no Chile. E resolveu muito bem. Tanto que mesmo os governos esquerdistas que vieram depois do fim da ditadura militar por lá não voltaram atrás nessa parte econômica. Lá no Chile, os ditadores militares eram de direita. Ao contrário do Brasil. O Brasil era de centro-esquerda. A ditadura militar brasileira foi centro-esquerda. Foi totalmente desenvolvimentista. Ciro Gomes. Foi tipo Lula. Se você pegar a política econômica da época dos militares e a política econômica do governo Lula e Dilma, é igualzinha. É a mesma coisa. Não mudou nada. É exatamente a mesma. Até os apoiadores, o Delfim Neto, são as mesmas figuras. Esquece esse papo de militar brasileiro de direita, que eu não sei onde é que o pessoal tirou isso, não. O militar brasileiro sempre foi de esquerda. Mas, enfim. Lá no Chile, eles queriam fazer essa constituição. A primeira foi totalmente à esquerda. Só que essas constituições lá no Chile, foi determinada a criação. Teve uma votação para dizer que tinha constituinte. Beleza, ganhou. Vai ter constituinte. Vai ter nova constituição. Aí elabora a constituição. E tem o referendo que vem depois. Então, o referendo é para dizer, ok, estamos de acordo com essa constituição. Pode passar a valer, então. E aí, no referendo, o não ganhou. Ou seja, eles não aceitaram a constituição extremamente esquerdista que foi escrita lá no ano passado pelos amiguinhos do Boric. E aí o pessoal falou, não, não, mas tem que fazer a constituição. Vamos fazer outra agora. Vamos jogar fora essa que não passou e vamos fazer outra. E decidiram agora fazer uma nova eleição, uma nova constituinte. E agora vão fazer uma nova constituição e vão ver se essa vai passar ou não. E aí fizeram essa eleição agora que foi ganha pela direita. Mas foi ganha de forma acachapante. Olha só, vou explicar para vocês como é que foi. Eram 50 conselheiros que vão escrever isso daí, né? O Partido Republicano, que é um partido de direita, ganhou 22 dos 50 conselheiros. Quase metade. Só o Partido Republicano. Em segundo lugar, veio o grupo da esquerda, unidade para o Chile. É o grupo do Boric. Ficou com 17 vagas. Só que, na sequência, vem o Chile Seguro, que também é da direita tradicional. Entenda, a direita tradicional que eles estão dizendo aqui é o PSDB de lá. Ou seja, esse Partido Republicano seria a direita mais direita de verdade e o Chile Seguro é a centro-direita com a direita tradicional que pegou mais 11 vagas. Então, se você somar os 22 daqui com os 11 daqui, dá 33 vagas para a direita, em 17 para a esquerda. Aí lá tem uma parada que para garantir participação de indígenas e coisa e tal, se um indígena tivesse tantos votos, não sei o que lá, ele ganharia uma vaga extra. E aí foi o que aconteceu. Um indígena teve mais de 1,5% dos votos, então ficou com 51 conselheiros que vão elaborar essa constituição. Eu não sei se esse indígena é de esquerda ou de direita, mas vamos assumir que ele seja de esquerda. Então seriam 18 vagas para a esquerda e 33 para a direita. A direita tem a super maioria. Ela pode escrever o que ela quiser nessa constituição e vai passar e no final das contas. Então essa constituição tem tudo para ser uma boa constituição. Eu não sei, não faço parte, não sei o que está sendo discutido lá, mas o que eu acho que seria o ideal dessa constituição é tirar o entulho autoritário da constituição do Pinochet e manter os princípios econômicos. Os princípios econômicos são muito importantes. Foi isso que tornou o Chile um país desenvolvido. Eu espero que os chilenos tenham essa cabeça no lugar de fazer exatamente isso nessa nova constituição. Seria realmente uma boa oportunidade. Joga fora o entulho autoritário, aquele negócio lá do Pinochet de Estado ter direito de fazer isso, fazer aquilo e coisa e tal, mas mantém o direcionamento econômico, mantém o sistema de aposentadoria lá que ao contrário do resto da América Latina eles conseguiram fazer uma aposentadoria que não é um esquema de ponsi, que não é um esquema de pirâmide. Aqui no Brasil e na América Latina como um todo, em algum momento vai quebrar. Não é dúvida se vai quebrar o INSS ou não. Em algum momento vai quebrar. A gente não sabe quando, pode ser que não seja agora, pode ser que não seja na nossa geração, pode ser que não seja na geração dos nossos filhos. Em algum momento vai quebrar, simplesmente porque é impossível, a conta não fecha. Agora, lá no Chile não, lá no Chile eles fizeram desde aquela época um sistema de aposentadoria por contribuição. Então você cria um fundo seu que você administra para você ter na sua velhice aquilo ali como um seguro e coisa e tal. Então é muito positivo esse sistema. Eu espero que ele seja mantido nessa Constituição apesar da esquerda não gostar disso. Por quê? Porque a esquerda quer o seu dinheiro, meu amigo. Ela quer que você dê dinheiro para a esquerda porque eles vão torrar tudo e aí no futuro vai quebrar? Vai, mas aí está lá no futuro. Não estou nem aí, já gastei com meus aviões aqui, já comprei o Aero Lula, já comprei o Aero Alberto Fernandes, o Aero Boric, cheio de dinheiro no bolso. Aí o pessoal quebrar mais para frente é problema que quem estiver lá na frente lá na frente se dá um jeito disso daí. Então parabéns ao Chile, parabéns aos chilenos pela escolha da direita e para a constituinte e o que indica mesmo que essa onda rosa na América Latina está passando. É o que eu falei para vocês. Foi o último suspiro da esquerda antes de retornar à profundidade do abismo em que eles merecem estar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.